Chevrolet Onix, destaque mundo afora. Depois do mono volume, SUV do Quid vem aí. Peugeot 208 é premiado. Citroën C4 Cactus com os dias contados. E SUV Coupé do Volkswagen Polo em outubro. Segura aí que é depois da vinheta. E eu abro o vídeo de hoje falando do SUV Coupé baseado no Volkswagen Polo que a montadora começará a produzir a partir de outubro no ABC Paulista. Bom, segundo a quatro rodas, diz que a marca alemã já está preparando sua linha de produção do ABC Paulista para a fabricação de uma espécie de SUV Coupé entre os meses de setembro e outubro deste ano. Isso já com a intenção de colocar o modelo no mercado no primeiro trimestre de 2020. Segundo informações levantadas, o UCOV será um misto de Polo, Virtus, T-Cross e T-Rock, inclusive no visual. Devendo assim manter o entre-eixos de 2,56 do Polo e com o mesmo espaço interno do modelo. Já o seu valor ficará na faixa dos R$ 70 mil a R$ 90 mil. E falando em projetos, depois de apresentar o Renault Triber, um modo volume de 3,99 metros de comprimento, a montadora francesa já está trabalhando em outro modelo derivado do Kwid. Desta vez, um SUV que também terá menos de 4 metros de comprimento. Espia só, o tal SUV também está sendo desenvolvido lá na China e deverá ser revelado já no próximo ano. E os caras querem pegar a mesma proposta do Triber e usar neste novo projeto. Ainda não se sabe muito sobre o modelo e é justamente por isso que nós estamos vendo o Triber nesse vídeo, antes que apareçam os haters me xingando por não mostrar o carro que ainda está em desenvolvimento. Mas enfim, o tal Kwid SUV, ao que tudo indica, será equipado com 1.0 turbo e será lançado primeiramente lá na Índia com intenção de ser oferecido aqui na América Latina, inclusive no Brasil. Bom, comenta aqui embaixo o que você está achando desses projetos baseados no Kwid. Será que vai dar boa por aqui? Comenta aqui embaixo. E o novo Peugeot 208, em eleição promovida pela revista Autodesign, levou o prêmio de carro de produção mais bonito do ano. E para quem não conhece a premiação, o Car Design Awards é considerado o Oscar do design automotivo, tendo seu júri formado por vários especialistas do meio. E cá entre nós aqui, né pessoal, sem clubismo e fanatismo, a nova linha dos Peugeot estão bem bonitos. E se a montadora dar um suporte de pós-vendas que preste aqui no Brasil, né, a marca tem tudo para fazer muito sucesso na próxima década. E os modelos como a Grandalhona 508 SW que você está vendo aí, seria muito bem-vinda por aqui. Mas é tudo uma questão de preço competitivo e pós-vendas. Então, fica a dica aí Peugeot, já tem a faca e o queijo na mão. E já que eu estou falando de carros franceses, saca só essa aqui. O Citroën C4 Cactus já está com seus dias contados. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Isso porque o próprio chefe de produto da marca revelou ao Top Gear que o modelo não terá uma nova geração. Bom, de acordo com o chefão aí, os caras já estão trabalhando em um substituto para o Cactus. Um carro que será totalmente diferente, mas que poderá sim manter o nome Cactus. É, eu só não entendi aí por que o cara fala que não terá uma nova geração se pode manter o nome. Mas enfim, pelo que deu a entender na entrevista, é, os caras estão meio achando que o Cactus atual já perdeu aquele impacto visual. E que o tal novo modelo quer resgatar exatamente aquela ousadia característica da marca. E por que não polêmica? Mas enfim, o novo modelo será apresentado entre os anos de 2020 e 2021, devendo manter aquela pegada SUV. Eu ficarei de olho a qualquer novidade e surgindo alguma coisa, será notícia por aqui com toda certeza. Então, se inscreva no canal para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. E o Chevrolet Onix é um sucesso, não tem como negar. Até porque os números não mentem e o modelo está indo já para o seu, acho que é a quarto ano consecutivo como o carro mais vendido do Brasil. Porém, o que talvez você não saiba é que o sucesso do modelo é tão grande que atualmente ele é o terceiro Chevrolet mais vendido em todo o mundo. E olha só, o hatch emplacou até o mês de abril desse ano, de janeiro até abril, 85.774 unidades. Ficando assim, atrás apenas da Silverado com suas 178.009 unidades emplacadas e a Equinox, que lá fora vai muito bem com suas 148.576 unidades. É, agora eu te deixo uma dúvida aí no ar. Será que a nova geração do modelo vai repetir o sucesso do Onix atual? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E aí, curtiu? Então esmaga esse dedão aí no like. Lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades automotivas que vivem surgindo a cada semana. E de quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses dois outros vídeos aí, ó. E nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!